Olê, olá, meus repolhos e minhas pimpolhas, ó quem chegou aqui, ó, cheia de amor pra dar pra vocês, pessoal. Pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês. De verdade, pessoal, é verdade, é do fundo do meu coração isso que eu vou falar pra vocês. Pessoal, eu não vejo a hora de chegar o domingo pra mim gravar vídeo pra vocês. Pra eu poder me esforçar e dar o meu melhor pra vocês, pessoal, eu vou colocando as coisas e depois eu fico pensando em que que eu poderia melhorar o vídeo, aquela receita, aquele prato que eu vou fazer pra vocês, entendeu? E quero agradecer aqui de todo o meu coração e mandar um grande beijo pro coração de uma menina que eu esqueci o nome dela. Ela, de vez em quando, ela me chama de minha pimpolha. Eu acho isso, assim, uma massagem no meu coração, pessoal. Acho isso uma massagem no meu coração. Sabe por quê? Porque eu, quando chamo vocês de meus repolhos e minhas pimpolhas, é porque é isso mesmo. Eu vejo vocês, assim, um repolhinho, uma pimpolhinha da tia Teca. Ok, pessoal? Então, menina que me chamou de sua pimpolha ontem, pimpolha é você, meu amor. Então, pessoal, vou fazer pra vocês, meus repolhos e minhas pimpolhas, vou fazer um rocambole de linguiças. Isso mesmo, duas linguiças. Vou fazer de uma linguiça fresca e a outra não fresca. Ok, pessoal? Então, bora mostrar, conhecer os ingredientes. Pessoal, aqui eu tenho mais ou menos 800 gramas de linguiça fresca, ou seja, toscana, linguiça toscana. Olha, é essa aqui, ó. Eu já deixei ela cortada aqui, pessoal. Olha, cortei assim, ó. Depois é só tirar, ó, pessoal. Só tirar assim, ó. E depois a gente faz o procedimento... Depois eu jogo fora, pessoal. A gente faz o resto dos procedimentos que é o cimento. Então, aqui eu tenho mais ou menos, eu acho que é mais, eu vou dizer pra vocês que isso aqui é um quilo. Mas não tem que ter uma medida, um peso exato, nem medida exata. Um quilo de toscana, né? Toscana nada mais é do que linguiça de porco fresca, carne de porco fresca, né? Feita a linguiça. Aqui eu tenho meia calabresa ralada. Nossa, a tia teca, calabresa ralada? Sim, a tia teca coloca... E muita gente faz isso. É, coloco pra congelar, fica facinho de ralar. Então, aqui eu tenho meia calabresa, só quero a calabresa grande, pessoal. Meia ralada. Aqui, cebola, pessoal. E algum tempero que você não gostar, que vem intolerante, você não coloca. Meia cebola picadinha. Aqui eu tenho um pouquinho de tempero do chefe. Que tempero do chefe, tia teca? São vários condimentos, pessoal. A base de alho. Alho seco, alho desidratado. Mas tem outras coisas também. Aqui, pimenta calabresa. Um dente de alho bem grande. Aqui eu tenho uma colher e meia de caldo de bacon. Aqui, caldo de cebola, pessoal. Não vou dizer quanto é, porque era o resto que eu tinha. Aqui, cenoura, que já está cozida. Batata, que já está cozida. E aqui, pessoal, carinha de rosca para eu usar para dar liga, ou quanto baste. Ok, pessoal? Então, fui. Começar. Eu disse, fui, pessoal. Porque eu estava de um lado que não dá certo para eu ficar. Porque a tia Irene gosta que eu fique de lado para a foto ficar clara. O vídeo está claro. Ó, pessoal. Está aqui. Vou misturar as línguias, pessoal. Fácil. Deixa eu falar para vocês. Aqui na minha cidade, pessoal. Vou falando e vou conto. Vocês já conhecem os materiais. É aleatoriamente, pessoal. Os ingredientes que eu tenho. É aleatoriamente. Não tem uma ordem, não. Vou colocando e vou falando para vocês. É uma mistura, pessoal. Baratinha, saborosíssima, mas é muito gostosa mesmo, pessoal. E vale a pena. Vale a pena. Aqui na minha cidade, eu rendo. Rende muito. E ainda mais que a gente coloca os legumes. E você pode pôr outros legumes se você tivesse. Pode pôr agora, tem um chuchu, tá? E, pessoal, essa linguiça aqui, fresca, ela estava R$13,00 em quilo, pessoal. Então, que carne que a gente acha por R$13,00 em quilo, pessoal? E é uma carne que não tem osso, não tem nada. Eu coloco tempero porque eu gosto muito de tempero, pessoal. Mas se você não quiser, não precisa nem pôr. Mas eu gosto porque essa linguiça não tem tempero. É só sal que contém nela. Ó, pessoal. Coloco tudo aqui. Vou colocar um no ovo, pessoal. Vou colocar um no ovo, pessoal. Que o ovo não está aí, pessoal. Deixa eu contar pra vocês. Que grande aqui. Agora sim, pessoal. Olha, aconteceu um acidente, pessoal. Por isso que o ovo não estava aqui. E minhas firmores e meus reforços também. Quando vocês que estão começando. É fundamental que vocês quebrem. Agora, pessoal. Eu estou com a mão limpa e vou lavar de novo. É fundamental e necessário que a gente quebre o ovos fora da receita que você vai fazer. Olha, pessoal. Eu estou com o mãozão agora. Fora da receita, pessoal. Porque pode acontecer um acidente. Agora mesmo aconteceu que o ovo estava estragadíssimo. Mas muito podre mesmo, pessoal. Então, se você quebra o ovo já direto na receita, você perde a receita. Ok, pessoal? É isso. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Já está um cheiro. Está, Irene? Um cheiro maravilhoso. Aqui. Agora eu vou vir para a filha, pessoal. Porque está caindo tudo em cima da toalha e ele não é legal. E aí? Bom, pessoal. Aqui tem outros temperos que eu já... A Irene já preparou tudo. Os temperos que eu vou fazer. Um arroz e feijão para a gente se deliciar com... Com essa... Com esse rocambolo de carne. Olha, pessoal. Vocês já imaginaram o canto que isso daqui rende e a delícia que fica isso? Agora, pessoal, eu vou colocando a farinha de rosca. Olha. Ah, é... Meus amores. Um detalhe. Vocês viram que a pia-teca não colocou sal aqui, né? Porque não precisa colocar porque as duas linguiças já tem seu tempero, seu sal. O tempero que eu estou falando é sal mesmo. Ok? Então, por isso, eu não coloquei. Então, eu vou colocar... Nossa, por favor. Olha, pessoal. Essa aqui foi com a calabresa que caiu aqui, tá? Eu vou colocar essa cenoura e essas batatas. Então, aqui eu coloquei um pequeno... Como dizer a minha mãe? Uma narigada. Uma narigada de sal. Mas muito pouco, meus amores. Para não saudar. Ok? É isso. Agora, pessoal. Eu acho que vai toda a nossa farinha. Pessoal, eu vou misturar bem misturadinha aqui. Depois eu volto para continuar e mostrar para vocês, ok? Fui. Beijo. Meus repolhos e minhas tem folhas. Aqui estão as nossas linguiças devidamente misturadas e temperadas. Então, agora, vamos partir para a execução do prato. E aí vai dar dois rolos. O que você acha? Ah, então é bom que dê dois rolos mesmo. Porque aí eu vou presentear uma pessoa. O que você acha que eu vou fazer com esse rolo, Irene? Ai, meu Deus do céu. Ela me apega. É fuego. Deixa eu lembrir aqui, pessoal. Esse frito é muito grosso. Aí demora para assar. Olha, pessoal, que jeito que é. Olha, pessoal, quando a gente vai espalhando assim, não vai ficando todos esses buracos. É tudo irregular. Então, a gente usa esse recurso, olha, do plástico. Olha, está vendo? O plástico dá uma margem melhor aqui, olha. Está vendo? Vai dar uma forma mais retinha. Dá uma peça mais legal. Pessoal, eu vou acertar bem acertadinho. Aí depois eu volto a mostrar para vocês a continuação, ok? Beijo, meus amores. É aqui, meus amores. Eu vou ficar quase certinho, quase retinho, né? Agora aqui, eu coloco aleatoriamente as batatas. Aleatoriamente. Olha. Isso aqui, pessoal, é uma forma de quem não gosta de legumes comer legumes. Aqui está só batata e senhora, né? Você pode colocar, como eu já falei, né? No início. Você pode colocar... Abobrinha, abóbrico, overflor. Exatamente. Pronto. A Irene já falou. É isso aí mesmo. Até a melho verde, né, Irene? Pode colocar. Pode tudo. Até verigela, salada de verigela. Sim. E é um jeito, óbvio, pessoal. Aí você vai usando o plástico, viu, meus amores? Ó. Você vai usando o plástico para ajudar você a enrolar. Ó. Tá dando pra ver aí, né? Tá dando. Ó, meus amores. Você vai ajeitando aqui também, dando uma ajeitada aqui. Olha aqui. Tá vendo, pessoal? É simples demais. É muito fácil. Olha aqui. E se não quiser pôr legumes dentro também? Se quiser pôr outra coisa, queijo, qualquer coisa, pode pôr. Exatamente. Pode pôr mesmo. Bota qualquer coisa que a pessoa gostar. Pode pôr mussarela e também pode pôr queijo parmesão, que o queijo parmesão dá um sabor todo especial. Pode até que é igual uma ratazana, porque, né? Ó, pessoal, prontinho. Vou colocar aqui. Como vocês viram, vai dar dois bolos, dois rocamboles. E eu, como já disse, né? Vou presentear uma pessoa. Opa. Aqui aqui não pode ficar pra baixo. Essa parte aqui não. Pronto, pessoal. Depois, pessoal, eu vou derreter um pouquinho de manteiga. Olha aqui. Um pouquinho de manteiga. E só um pouquinho de açúcar. Vai ser uma colher de manteiga e meia colher de açúcar. Vou derreter e vou pincelar aqui. Eu vou passar uma colher. Vamos ver na hora o que eu vou resolver. E, meus amores? Agora, vou fazer o outro bolo que não preciso mostrar pra vocês, ok? Fui, beijo! Meus repolhos, minhas lindas pimpolinhas. Meus repolhos lindos também. Tem cada repolho bonito. Brincadeira, viu? Meus repolhos, meus amores. Ah, já ficou pronto, pessoal. Olha aqui. Agora a tia Teca vai dar um brilho aqui. Pessoal, uma envernizada, né, pessoal? Um acabamento, né? Um verniz, ó, pessoal, como que vai ser, ó. Um pouquinho de mostarda, nem me diga. Isso é pouca coisa, como vocês estão vendo. É, mais ou menos uma meia colher de soma de mostarda. E, mais ou menos, uma colher de mel. Aí, ó, eu misturo. Não se preocupe, pessoal, que não fica doce, viu? Opa! A tia Teca está banada. Ó, pessoal. Ó. Vamos dizer que seja um verniz, pessoal. Olha. Olha aqui. É um brilho, não fica doce. Garanto pra vocês, viu? Pessoal, quem de vocês gostaria de ganhar esse aqui, ó? Alguém vai ganhar, tá? Alguém vai ganhar. Alguém que eu gosto bastante. São três pessoas que vão ganhar. Eu gosto muito dessas três pessoas, ok? Nossa, que cheiro tem que estar aqui. Pessoal, pronto. Tá pronto aqui, pessoal. Vou colocar num recipiente, como eu sempre faço, né? Um recipiente digno de vocês. Porque é pra vocês. Eu faço questão de dar o meu melhor pra vocês, porque eu já falei. Volto daqui a pouco. Fui. Beijo. Alô, meus repolhos, minhas pincolhas. Alô, todos os meus inscritos. Alô, Serra Talhada, meu nordeste querido. Pessoal de Garanhuns. Eu esqueci do nome do pessoal que eu conheci. Ah, é Jurubeba e Marieta de Garanhuns. Um beijo grande pra vocês. Espero que vocês vejam esse vídeo da Tia Tega, tá? E é isso aí, pessoal. Olha como ficou. Olha isso. Olha. Pra vocês, viu, pessoal? Pra vocês. Porque se fosse pra mim, ia sem verdinho de fundo, ia sem cebolinha, sem ceboleta, sem nada. Fui, pessoal. Fui, pessoal. Olha eu. Olha eu. Eu não posso mudar, pessoal. Eu não posso mudar, porque a minha necessidade, a necessidade que eu tenho de manter o meu elo com o meu Deus não passa. A necessidade é a mesma, pessoal. Eu preciso do meu Deus sempre. Então, eu tenho que, tenho não, eu quero glorificar, eu quero louvar, bendiceiro, santo nome do Senhor. E está sempre com o elo ligado e apertado. Qual é o elo? É a oração. Então, pessoal. Mas se eu orar, o céu vai se abrir. Deus vai entrar na cova e o leão vai dormir. E esse leão que eu falo no momento são as forças espirituais do mal, as forças contrárias que querem nos pegar o céu. Nós temos o nosso Deus para contar com ele, porque ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso Deus. Beijo grande para todo mundo. Fui. Deus abençoe o meu amigo de cada ano.